Estou chegando em uns 10, mais ou menos. Oi, Elê. Acabei de chegar aqui, tá? Eu estou subindo, a gente conversa. Um abraço. Não está me reconhecendo? Luma? O que você está fazendo aqui? Eu pedi um carro de aplicativo. Eu e eu estou aqui. Eu fiquei na porta do seu prédio esperando você chamar um carro de aplicativo, como eu era motorista mais próxima. É alguma piada isso daí? Fala que eu posso enlouquecer aqui rapidamente a uma pegadinha, é isso? Eu fui só motorista da sua casa até aqui, mas você é mó olho na minha cara. Eu ganho a vida com isso agora. É, agora você está me deixando bem confuso, Luma. Eu sofri um golpe, perdi todo o dinheiro que eu tinha. Hoje eu trabalho com isso, moro no centro e divido o apartamento com uma amiga. E por que você não me contou isso antes? Tinha medo que você me rejeitasse. Imagina, Luma, para mim não faz a menor diferença se você é rica, se você é pobre, não tem nada a ver. Jura? Óbvio. Você ainda quer jantar comigo? Claro que quero. E olha, obrigado por... por ter me contado, por ter confiado em mim. Eu vou ter que ir agora que eu estou bem atrasado. Tenho um compromisso. Tá bom? Tá bom. Eu vou ter que ir agora. Eu vou ter que ir agora. Hugo, tá tudo lindo, lindo as cores, o design. Nossa, tá do jeitinho que eu sonhei. O Voilá Violeta é uma virada na minha vida. Espera só pra você conhecer a sua cozinha. Por favor. Vamos? Caras e senhores, Viola. Olá, muito prazer. Prazer é nosso. Você já é famosa aqui, tá? Eu sou o Cristiano, as suas ordens. Que honra eu sou a Michelle. Viola, deixa eu te apresentar. Este é o Robson. O Robson é o gerente do restaurante e também é carregado das compras de resolver qualquer questão referente ao bom funcionamento ou a Violeta. Não é, Robson? Qualquer questão. E eu já providência em tudo que você me pediu. Frutos do mar pescado sempre no dia. Nossos produtos colhidos na nossa horta. Tudo orgânico. Sazonais, temperos, tudo ao seu gosto. Perfeito, Robson. Olha... Bom dia, minha equipe. Bom dia, chefe. A gente já vai começar com um grande desafio, que é preparar o nosso banquete de inauguração. Eu pensei da gente já começar trabalhando assim, eu conheço um pouquinho das habilidades de cada um. É isso, eu acho que eu vou me arrumar e a gente começa um mise en place. Beleza? Bora trabalhar, meu povo! Sim, chefe! Ravel Scheine, roja. Louia, me corte um pouco mais fininho, por favor? Isto. Coloca bastante assim bem... Una gel perfeita. Gostei. La mer Oi, amiga. Oi, amiga. E aí? Tudo bem? Oi, obrigada. Você me salvou muito, cara. Eu tô super atrasada. Eu tô com zero de dinheiro pra pegar táxi. Não, mas olha só. A carona também é pra te agradecer pelo conselho que você me deu. Jura? Que conselho? Eu falei com o Eduardo. Falei a verdade pra ele. Jura? É, ele reagiu super bem, assim. Foi tranquilo. Ai, Luma, mas eu não falei. Esse cara tá afim de você. Ele não tá nem aí se você é a mais riquinha dos jardins, entendeu? É libertador falar a verdade. Que imenso. Ó, falando nele, acho que ele mandou mensagem. Deixa pra mim. Oi, Luma. Infelizmente, não vou poder me encontrar com você como combinamos. É ele? É ele mesmo? Luiz Eduardo tá aqui. Espera aí, Luma. Eu acho que ele te bloqueou. Como assim me bloqueou? É. É, eu acho. Não. Espera aí, Luma. A foto dele não tá aparecendo. Espera aí, Luma. Calma. Ai, Luma. Meu Deus. Estão ganhando. Desculpa. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. A gente troca o telefone, você quer meu telefone? Eu te dou meu telefone e a gente pode resolver da melhor forma